O carro desce a rua no bairro residencial Oliveira e ao virar na esquina atinge a moto e não para para prestar socorro. O carro segue normalmente, a polícia vem logo atrás. Enquanto isso, o rapaz que pilotava a moto fica caído na rua. A mulher que aparenta não ter se machucado se desespera e gesticula pedindo ajuda. Reveja o acidente em câmera lenta. Repare que o capacete da mulher que está na garupa da moto escapa e cai longe do casal.